Oi gente, bom dia! Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma receitinha bem simples, mas assim uma amiga minha me pediu, né? Se queria a receita, aí eu tô aqui pra dar. É um purê de batata bem simples. Aqui eu já tô fazendo o refogado do purê, viu? É um dentinho de alho ralado, cenoura ralada e margarina pra refogar. Aí eu já cozinhei a batata, lavei, cortei em fatias finas, que é pra cozinhar mais rápido e amassei, já tá aqui no ponto, já vou colocar aqui dentro. Vou refogar, bem refogadinho pra mexer aqui. E aí quando estiver bem refogadinho, vou acrescentar a batata amassada. Essa cenoura aqui, se você não gostar, você não coloca, viu? Eu coloco porque eu amo cenoura. E fica uma cor muito bonita também no purê. Tá aqui a batata já amassadinha, viu gente? É, são três batatas, eu acho que eu esqueci de falar a quantidade. Três batatas pequenas que eu coloquei. Mas essa questão de quantidade também, depende da quantidade que você quer fazer, né? Eu sempre faço pouco, porque aqui em casa só quem gosta de purê mais é eu mesmo. Mexendo, 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 pra pegar o sabor do tempero. Agora eu vou acrescentar um pouco de leite. Porque eu não gosto de fazer com creme de leite. Mas se você preferir, você pode trocar o leite pelo creme de leite, entendeu? E o sal, aqui também, eu já coloco o sal na hora do cozimento da batata, viu? Não acrescenta mais sal depois, não. Porque você vai mexendo, mexendo, até incorporar bem o leite. Ai, tá quente, viu? Até incorporar bem aqui o leite no purê, viu? E a textura aqui também é muito oficina. Vai muito do gosto de cada um. Eu não gosto dele muito fininho, muito molinho, não. Eu gosto dele assim. Um pouco consistente mesmo. Não coloco o ovo, nem nada, essas coisas que o ovo coloca, não, porque eu não gosto. E aqui, ó, só acrescentar um pouquinho de cheiro verde por cima. Tá pronto o meu purê. Tá pronto o meu purê.